Presidente, a oposição orienta sim, mas fazendo contraponto a fala do deputado do Novo, eu estava aqui na votação da reforma trabalhista e ela prometeu a geração de milhões de empregos aos brasileiros. Utilizaram-se de um momento de crise econômica para retirar direito daqueles mais simples. Qual é o resultado da reforma trabalhista? Record de informalidade, aumento da desigualdade e pessoas passando fome sem os seus direitos. Ao contrário do que diz e nós respeitamos a democracia, a nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho, instituições que representam mais de 40 mil magistrados na área do trabalho, associações importantes como a Associação dos Juízes Federais no Brasil, inúmeras instituições alertaram para o problema da minha gravidade da aprovação de uma reforma nefasta como aquela, que não ajudou o empresário, não ajudou o Brasil e não ajudou os que mais precisam.